Olá, tudo bem? Vanil Galvão. Nesse vídeo nós vamos aprender a identificar os códigos de erro do ar-condicionado Daikin. A Daikin, ela tem um controle remoto e o jeito como você acessa esses códigos de erro são diferentes comparados com qualquer outro fabricante. Então fica ligado para não perder nenhum detalhe. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, deixe a sua dúvida aqui embaixo que eu vou responder para você. E claro, não se esqueça de deixar aquele like que a gente gosta muito. Agora vamos ligar o aparelho e descobrir como é que a gente encontra esses códigos de erro. Vou ligar na função fria. Olha lá. Repara que ele abriu aqui o defletor, mas se você observar já tem ali, olha, as duas luzes, está vendo aqui, olha, piscando. Isso já é um código de erro, tá? Ela está dizendo que tem alguma coisa errada e a gente precisa descobrir o que é através do código de erro. Como que funciona o código de erro Daikin? Vamos lá. Está vendo aqui no controle, na parte inferior direita, a tecla cancela. Eu vou apertar ele e segurar por 5 segundos. Está vendo lá? A gente entrou agora no código de erro. Agora para você encontrar o código de erro que você está procurando, que você não sabe qual é, nós vamos fazer o seguinte, olha. Sempre que você pressionar a mesma tecla, cancela aqui uma vez, ela vai pulando os códigos de erro que estão na sequência, tá? E toda vez que ela pular vai fazer um bip. Quando chegar no código certo, ele vai dar um som mais longo. Na Daikin são um total de 43 códigos de erro, tá? Olha lá. Está vendo aqui, olha? Nesse código U4, ele deu um som mais longo, indicando que esse é o problema do aparelho. Conferindo a tabela do fabricante, o 4 é um problema de comunicação entre as unidades. Não está tendo informação da evaporadora, que é a máquina interna, para o condensador, que é a máquina externa, tá? Se é uma ligação nova, a gente volta lá, confere os cabos, vê se está tudo ok. Se é uma instalação já mais antiga, você chegou e pegou esse problema, tem que procurar se não tem nenhum cabo rompido. O cabo do sinal pode estar com algum problema, que está gerando esse erro aí de comunicação entre as unidades. Então é assim que a gente identifica um código de erro no aparelho Daikin.